Seve Móvel Bem-vindos na Cozinha com Maria Júlia. Pequeno almoço é a única refeição que me está adora. E deve ser sempre diverso e rico de nutrientes. Que te dão energia para ter um dia maravilhoso. No bem! Nós estamos com a Vadilena, que formou na educação física e formou no Brasil. E, Vadilena, o que a educação física significa para você? É preparar um cidadão para o mundo. Preparar uma pessoa, ser ativo, claro, dar-lhe noção. Pode ser ativo e não só preparar-lhe para ser um atleta, querer fazer isso, jogar bola, não sei o que. Hoje nós temos uma educação física que vai muito mais além disso. Acho que nós estamos falando, mas não estamos indo para frente, mas acredito muito que estamos indo para trás. Nós estamos voltando ao tempo. Maus hábitos agora, está levando-se a olhar que está errado. Então, não está voltando. E tem outra coisa. A questão de que as barras, aquele parquinho de fitness. Que isso está espetacular. Sim, me também está espetacular. Só quando eu disse que tudo tem que ter um acompanhamento. Pode ser usado... Exatamente, tudo tem que ter um acompanhamento. Então, é bom, é boa a iniciativa. Não tem que esse parque se lhe, não é espalhado pela cidade. Mas também, de nada adianta, porque esse parque se boca tenha alguém para orientar. Porque lá pode levar pessoas a certas lesões também. Mesmo, por exemplo, para quem quer fazer uma caminhada de ali Tarrafalo, de ali Cidade Velha, ou uma bicicleta. Ele tem que ter uma orientação, ele tem que ter um preparo, ele tem que ter um planejamento e uma periodização. Dali existe tempo para você conseguir chegar lá. Por exemplo, que esse ginásio fica, por exemplo, na rua, que você quer fazer o dia para amanhã, de tarde. Sim, aquilo que você falou de Manel, que ele está bem, que ele, por exemplo, já está mais organizado, ou não? E é bom que as iniciativas realmente pessoais, não é? Mas mesmo, por exemplo, o pessoal que está fazendo corrida na rua, é muito bom também ser orientado. A nível de piso, correr sempre no mesmo lugar, no mesmo piso, também fazer o mal na coluna ou no joelho. Então, é sempre bom não ter aquela orientação. E eu aconselho alguém também, em termos de alimentação, o que eles devem alimentar, ou... Tem perguntas, sempre, 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 principalmente, essas crianças falam assim... Qual é o exercício que ainda fazem para entrar naquele barriga ali? Pancreia, pá! Então, sempre, sempre, a pessoa, a nível de barriga, de não sei o quê, é alimentação. Bom, eu, alguém, que eu estou a falar assim... A mim, como é o esporte, a mim, é feliz sim, porque ainda falamos que escolhi a profissão mais feliz do mundo. Bota a nível de longevidade das pessoas, bota as pessoas com qualidade de vida, bota a divertir e bota direito, porque a mim, que tem a preocupação de contar o corpo. Não está a andar de chão, por exemplo, se não tem algo para fazer no platô, em vez de apanhar o teu carro, não está bem a pé. Mas, também, o outro curso aqui, por exemplo, que o Puri faz, para mim, está a fazer aquilo, é dança. Hora, quem hoje, há mais tempo, que a Santander, a ver que não vai fazer ginástica, por exemplo, é dança. Não tem uma página, não tem no Instagram, então, sempre me apoia alguns vídeos de dança, mas o objetivo, que é a performance, ser coreografia complicada, é coisa simples, que todo mundo pode conseguir fazer. Saúde é isso, saúde, mesmo fitness, não tem aquele wellness, que trabalha mais com qualidade de vida, e não tem fitness mais que saúde mesmo, né? Mas, ele é isso, não tem essas quatro dimensões, que é o social, que é intelectual, físico, emocional, então, saúde é isso. Tudo que está sair fora daquele padrão, lhe quer a saúde mais. Bota a preocupação te ocupou a alimentação? Sim, muita preocupa que em alimentação, em relação ao que eu comeu besteira, por exemplo, nunca me foi uma pessoa de gorduras. Traçá-lo da minha vida, tem muitos anos, muitos anos, desde que minha mãe começou a sentir um dor, esse palmeiro, a pedra e o rinho, então, tive que traçá-lo. Tudo, sabe? Que é tudo, mas a gente usa muito, muito pouco. A maneira que não alimenta, que não te alimenta, não pode ter uma vida macrobiótica. Você toma vida, você encara a vida com positividade, e aquela coisa que te ajuda, e muito acredito, 100%, na boa alimentação. E também, ser ativo, ser ativo, ser ativo e rico, estar na rua, como é? De mesma forma, quando eu falo, toma cuidado com esse monte de exercício que tem no YouTube, no Facebook, não sei o quê, eu tenho que tomar cuidado também com as dicas de alimentação do YouTube, procura um nutricionista, procura uma pessoa que estuda, na casa, bota ali na culinária, procura que tenha hábitos saudáveis, procura pessoas que estuda para isso. Obrigada, Valerana, um dia, Piquelinha, estava a treinar com você, não na fitness, não? Não, pode ser na rua, estou a dançar, estou a dançar. Venha estar sempre por liberdade ou nada, estou a dançar. Mas, obrigada, tenta fazer alguns receitos, indo na cozinha com Maria Júlia, para nós saudarmos, estava a gosto, para a mamãe também, você também faz ginástica com você, está bem? Está bem. Obrigada. O nosso pequeno almoço de hoje não tem nenhum convidado, que é muito especial para mim, é a minha irmã, Varo. Varo tem uma receita que ele pode saber explicar, aquela receita, que é uma receita que ele sempre está fazendo na sua casa, e está fazendo a hora que ele vai, ou a hora que ele vai, e hoje, aquela pequena almoço vai ser quase um almoço, que é brunch, e para a mamãe não ser bem chinta, para não conversa, e para não desfrutar do nosso pequeno almoço. O que é que nós também fazemos para vários, nós também juntamos receitas, e gosto que ele gosta, e outro que a mim gosta, e outro que nós estamos acostumados a fazer na Holanda, outro a fazer na Cava Verde, a hora que vem. Um de queso é batido de tamborina e pinhão. Vamos! Hoje, Julia, o que é que é esse pânico no meu fóssio? No seu meu fóssio um Johnny Cake. O que é que diz Joãozinho? É uma comida, um pequeno almoço, é meio simbolo, mas é simples. É só farinha, com um bocadinho de açúcar, então pode fazer neutro, ou um bocadinho doce. Primeiro, uma tigela grande, que pode dar um espaço cheio de mexer, porque também é uma coisa que a gente usa no nosso molho. E também farinha, também levadura, que pode ficar mais fofo. Açúcar. Açúcar e sal. E aquele salzinho é muito importante para a gente, aquele sal que também para tudo que a gente gosta fica um bocadinho mais... Água ou leite? Água. Não, água. Água. E pode ser com leite também, mas com água ainda pode comer no próximo dia. Só fazer com leite, tem que comer mais rápido. Para ficar mais duro. Pode ser a temperatura ambiente, só não gelar. E leva também uma colher, uma colher e meio de óleo, que ela também para ficar uma coisinha mais fofa. E te jura também, todas as coisas para ficar mais... Porque te jura a pega na mão também? Exatamente. E também como você usa a mão, como base é farinha. Eu não põe uma. Eu vou pôr duas xícaras de farinha. Pronto. Que ali está. Eu vou pôr um coisinha grande de levadura. Eu vou pôr duas xícaras de açúcar. Eu vou pôr duas xícaras de açúcar. Deixe na doce. Deixe na doce. Deixe na doce. E agora, faltando depois, uma coisinha ainda de sal para fortificar. Mas deixe-me bater e bater por seu sal. Ok. Bom, a minha esquerda doce. Me dá pôr um coisinha grande de óleo. Ok. Óleo é importante pôr antes de pôr água. Óleo. Óleo. Exatamente. Em cima eu pôr tudo, né Júlio? Está bonito. Ok, Júlio. Depois põe água pouco a pouco. Basta misturando, né? E depois põe pouco a pouco. Depois põe pouco a pouco. Assim põe toda a massa. Para que vai de massa. Por e para, Júlio. Por e para. Bom, então começa a ficar um coisinha. Também todos os ingredientes que estão dentro dele. Com a água que eu ativaço. Então vamos fazer uma massa. Que depois não deixa descansar. E se as minhas filhas estão falando, eu tenho que deixar ele dormir. O melhor... Minha acha talvez uma receita a fazer pôr com ele é mais. Mente a comer mais do que... Bom. Para pequeno almoço está bom. Ah, olha. Para pequeno almoço está bom. Come um pequeno almoço. Se quer fosse um grande almoço. Se quer fosse um grande almoço. Pode fazer massa também. Mas... Não está mexendo um bocadinho que é bom. A sopa não serve certo. Muito está lavadinho, hein? Está lavado antes de verem. Ah... Olha. Bom, em princípio essa torre, não vai ter que mexer naquela massa. Muito cheio de massa. Para não ser um pouco... Descansa. Mas é importante também de... A massa, na hora que não cobrir para subir, também pôr em um lugar escuro. Então... É acabado. Sim, então pôr em um lugar escuro. Sim. Mas eu tenho razão agora. Mas agora fica pequeno almoço também. Que ele... Já fica... Que ele é realmente pequeno almoço. Primeiro, não sabemos como é isso com o nosso guacamole. Com o abacate de cabo verde. Bom, estou curioso. Durante o que você faz, você vai ter um bocadinho de guacamole. E depois... Você combina esse bocadinho com... Johnny Cake, vai? Bom, não é bom isso. Ok. O frango, você que eu mesmo posso fazer? O frango, você que eu vou fazer? O frango, você que me pode fazer? O frango, você que eu vou fazer? Eu também adoro aquele abacate. Ok. Não começo. Eu começo. Ok. Olha aquele que é bonito de cabo verde. Como é de... Cada abacate tem de ser maneiro. Mas Julia, você viu que as que estão um bocadinho estão parecendo de falar que é muito bonita que é massa. Às vezes você sabe, só que às vezes você tem cor de escuro e já ultrapassaram, que você usa-se. Corto é um arte, né, Júlia? Corte é um arte e depois a concentração, o dedo tem que estar, como um gato. Ah ok, é um animal, é um tigre, né, um leão? Aquele que é parte que tá lá com o boco, tá vendo? Mas eu vou pôr aquele e aquele de trás, como a minha escola já hoje. Isso aí? Não tô? Muito bem. Mas com a metaliza eu tenho que curar e é corta. Corta. É para pira fino? Não, já sei. Já sei. Ok. É enough. Nosso tomate. Ok, Júlia, me acha, mas só parece muito bonito. Vou pôr mais um bocadinho. Mais um cozinho. Tomate é bom, cai por manhã. Eu sei. Uma coca-mola tá ali, mas mais coisa, vou pôr e pôr mais coisa, mais tempero. Mas como é pequeno, ele mostra uns coisas para não fazer simples, para não comer simples. Não mete só tomate e coentro. E assim também fica sal. E no sal também põe azeite. Limão à goça. Também aquele limão ali ajuda que ele... E abacate, porque fica escuro. Como o abacate tem tendência de ficar escuro. Seu tempero está oxido. Sal. E pimenta preta. Júlia, nos pia... Oh! Nos pia, esse nosso Johnny Cake. Muita que está, Júlia. Hoje é fofinho. Uau! Vário durante você estar lá com o Johnny Cake. Você embata a panela, embata o óleo, para aquecer. Se me está hoje, vários que ele... E o óleo tem que estar limpo. Assim para o Johnny Cake ser curadinho, bonito. E também o óleo tem que ser... Cheu, que é assim que o produto tem um orgulho. Lá de baixo. Pimenta. Vários que você embata a fazer nos batidos. Assume de tamborina. Bom, Júlia, minha embata abre Johnny Cake. Vamos fazer primeiro uns bolinhas com uma embata brice. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, aquele aí é chegando. Como você gosta de ovo de terra, coisas de terra, Xambata panha, que só que são ovo de terra ali. E normalmente é dois ovo para a pessoa machando, põe mais ovo. Um bocadinho de manteiga, só para gosto. E depois, que deixe aquele ovo, fica muito tempo no lume. Doze minutos já está. E aí tem que ficar mole, que deixe ele ficar muito rígido. Então, apaga o lume. Então, deixe ele a bata cozinha, a bata mexe ele. E depois, já está. O Xambata jovem que ele, se nosso óleo já está pronto. Já não é. Porque ele termomete ali, vou pôr de muita fase com aquele. Tem 180 graus, já está direito. Mas se o bocadinho, que ele também, vou pôr de pompa das, e aquele masque de jone cake. Hora que é sube, que você ama o óleo, já está direito. Já está na temperatura. Ok? Então, é logo, já está fervi. O óleo é como o melão é grande. E para a nossa estabilidade, não está bem pegado, para que fica até mexe. Primeiro, nós cortamos aquele cento de melão, então cortamos aquele outro lado. E depois cortamos no meio. Depois, eu estou com essa bem casca. E vou pôr também com a faca assim, vou pôr até a rodela assim. Tem que buscar cascar tudo. E depois, vou também corta em pedaços. Aquele pedaço já está direito. Ok, já está. O nosso guacamole é bonitinho, verde, com tomate daquele cor e por meio. Simples, não é muito chocoso, só que ele cozinha de coentro para o gosto. E esta parte é muito chocoso. Muito chocoso. Vai, vem. Não há comida ali dentro. Olá. Mais uma vez ali que a Maria Júlia responde. Nós estamos ali com uma pergunta muito interessante. E que é de Mayra Gomes. E já não sei também ler para eu acusei aqui a Mayra perguntando. Como é uma pergunta que está interessando no estúdio. A Mayra está a pergunta. A primeira coisa, a Mayra está encorajando. Onde que a Mayra me gosta muito do programa. Eu me espera uma luta contínua. E depois, a Mayra também me espera uma luta da resposta. Mayra, a Mayra. Oi. Boa tarde à minha Mayra. Não tenho dúvidas. Não preparo a sopa de nabo com couve-flor. Uau, Mayra. Não. Um litro de caldo. De verdura. Caseiro. Um criaça beba. Um monte de quinta. Consiga preparar aquele caldo lá. Não, Mayra. É realmente uma pergunta. Que já não estava esperado. E vou fazer. Obrigada. E caldo caseiro. É um caldo. Tem uma base de caldo. Que não está fácil na cozinha. Principalmente na cozinha naturalista. Que eu tenho que usar tudo. Que usa ingredientes frescos. De época. E que forma uma base para o caldo. Para o molho. E também para fazer estufar. E também serve aquele caldo. Também como sopa. É um caldo transparente. Pra o molho. E assim você põe. Um cozinheiro de salsa verde. Sabolinha. E coentro. E eu pôô de comer perfeitamente. Ou beber como um chazinho. O objetivo é que fica transparente, se uma boja é que eu vou falar que ele couve flor e nabo, um cria para ficar branquinho, para que fica outro tipo de cor. Então, a gente usa também que é caldo para ser branco, transparente. Tem vários tipos de caldo. Tem caldo, por exemplo, de carne, de peixe, de galinha, de frutos de mar, marisco. E hoje, a gente começa com o caldo básico, que é o caldo vegetariano ou vegan, que é o que a gente tem estado a usar para a sopa na cozinha com Maria Júlia. Para a gente, o caldo de legumes, todos os ingredientes que a gente usa, ingredientes que é fácil de achar no cabo verde, ou no mercado, ou outros, por exemplo, ervas verdes. Aqui, lá na João Varela, onde a gente produz, tudo que usa biológico. E como a verdura outra usa? Repolho, alho francês, cenoura, aipo, cebola, alho, folha de louro, e especiaria, pimenta preta, pimenta verde, semente de erva doce. Como o objetivo é de ter aquele caldo tudo transparente e branquinho, tenta sempre tudo que as verduras que a gente cumpre, a gente cumpre para ser o mais branco possível. Por exemplo, repolho e alho francês, a gente usa só aquele branco de alho. Cenoura também, também se põe tchau, que transforma o cor. E do resto, bota corta aqui as verduras, tudo piquenote, para a moda, se bota corta grande demais, e tem dificuldade, acompanha tudo, ou trato tudo que as gosto lá de dentro. E a hora que bota corta o piquenote, que as gosto está liberta mais rápido. Que as especiarias? Só te quebrei um bocadinho, não tudo. Bota para uma cozinha de azeite, pouco, só para uma refogar, bota põe cebola, bota põe alho, bota põe as outras verduras, bota põe as ervas e a especiarias, bota deixe-lhe uns 4 minutos para refogar, mas sempre também a gente pica panha cor, e depois bota começa, bota põe com água fria. Aquela água fria está no tempo para a cozinha, e para liberta aquele gosto pouco a pouco. Bota tampa aquela panela, bota deixe-lhe e está cozinha até o 95 grau, é que a pude cozinha, é que a pude chega a 100 grau, como se não é que a cozinha de massa, e nós, o objetivo de aquele caldo transparente já está desaparecendo. A hora que aquele caldo começa a crever, ferve, que bota o oito começa a subir aquela fervura, bota deixe-lhe ferve, é que a pude chega a 100 grau, 95 grau. E bota, então começa também a espuma de riba, bota põe um coger e um tigela, bota comência até o treino. E aquela água tem que fazê-lo 3 a 4 vezes. A hora que já está aqui lá, bota destampa a panela, bota deixe-lhe destampar, bota deixe-lhe no lume brando, e bota cozinha pouco a pouco, meia hora, bota vai de abel, e até uma hora, bota bem um pássaro, bota põe em outra panela, bota põe um escoador, bota treino gumes, só aquele caldo, bota sei. Se o caldo fica mais transparente possível, bota a panha, toalha, e bota tonta, se colhe na outra panela, então fica mais transparente. O objetivo é que aquele caldo seja transparente, para aquele sopa de nabo e couve-flor, para ficar branquinho, sim, para fazê-lo na cozinha com Maria Júlia. Nos caldo de legumes tem que ser tão transparente que se vou pôr num prato branco, vou ter que hoje aquele centro de prato. Se vou fazer aquilo, eu vou fazer um caldo de legumes bem feito, fantástico, com cor bonito. E também aquele caldo de legumes, vou pôr-lhe usá-lo como um chá. Botar pôe, por exemplo, uma cozinha de cebolinha, de salsa ou coentro, e botar bêbêlo. E também o importante é passar a bêmaçã, só no pôr-lhe, depois que o nosso caldo já está pronto. E aquele caldo também pode ter muito gosto diferente para molho. É uma base que nós também usamos para nós molho, pode usar também para outro e comida, por exemplo, e sopa, mas também estufado. Então, por isso, tem que ficar com o queso tempero que mais ou menos me faz o corpo. Agora que o nosso caldo já está aqui, já vou passar, vou ter deixado e esfriar. Como eu não pude guardar o nosso caldo, não pude usar uma semana, se eu guardar na gelera, tampadinho, mas vou ter deixado mesmo estar esfriando. Tem um 12 graus. e depois botar tampadinho ou na tampadinho, botar tampadinho na gelera. Se você quer guardar no congelador, que ele também botar pode, tem que usar muito mais tempo. A mim, normalmente, não usa o que se forma de cupcake, não bato depois, não é esse. A senhora que quer usar, também empanha ou não usa. Ou botar usar, guardar no plástico ou no plástico de congelador. Piquenote, pequenas doses, que eu vou também trazer de um vez. Também, eu pude guardar o nosso caldo de legumes em um frasco. Em qualquer frasco que não usa, de vidro, que ele lava limpinho. Depois, eu pude o nosso caldo nele, eu pude o congelador. Gostei de fazer receita de 12 litros, mas também eu pude a multiplica aquela receita por fazer, por exemplo, 4 litros ou 5 litros, onde eu uso ele por muito tempo. Maira, eu tenho certeza de uma boa pergunta te sirve para outros argãs. Para mim, é uma pergunta muito interessante. O caldo de legumes é uma base de cozinha e que também é assim, no começo que usa outros, por exemplo, caldo de galinha, que é esse que não te compre tudo feito. Para mim, é natural, é caseiro e depois pude o legumes que eu crê. Maira, não está com aquela resposta de caldo de legumes que você estava atento a fazer mais vezes que a sopa de ir na cozinha com Maria Júlia. Tenho certeza absoluta que estava certo, sabe, mas sabe ainda. Vamos lá, e também, e agora você faz aquele caldo de casa, fica saboroso espetacular, fantástico, e Maira, muito obrigada. E também, Zaza, e Lady Alemanha, que é um grande seguidor, seguidora de Na Cozinha com Maria Júlia, Zaza, muito obrigada, para morrer, eu fico contente, para morrer, na Alemanha, o Flam, Mambuçabá Faz, tudo receita, e que parte na Cozinha com Maria Júlia, obrigada. No tempo, Tarquia da Conceição, Domingos, que flam, lá de Angola, vou fazer, adoro, sou angolana, e gosto muito deste programa. Tarquia, muito obrigada, fica também, rei de contente, para morrer, imagina, lá de Angola, e botaria, e botar, bucrabá faz, nos, e receita, obrigada. Nos fazemos sempre, nos perguntas, nos dúvidas, nos sugestões, e na Cozinha com Maria Júlia, está ali, para fazer comida, caseiro, simples, saudável, mas rei de sabe. antes de uma taca, quando as coisas saibas, ficando sobre aquela coisa, que está aparecendo, é caseiro, é coisa excelente. um é doce de papai, mas aquele outro lá, aquela botinha, que vem francês, sabe ou não, para morrer, de vez em quando, saudade rolando, e cria uma receita, para morrer, daquele, abstrão, mas, feito de, sumo de maçã, e sumo de cana. bom, então, começa o primeiro, na salgada, e termina, na essa invenção de bom. Da taca, primeiro, na Johnny Cake. Johnny Cake, se me enfanhou, como é que está a provar já? Para shampoo, com o camão, com o gelado. Boa de amor, e com o abacate, de cabo verde. Bom, Júlia, eu vou fazer o máximo, está espetacular. com o guacamole, sabe mesmo, de lixo. O guacamole, você sabe, mas, minha Johnny Cake, eu fico para trás, não. Cozinha quatro. Júlia, está cheio de cheiro, de fornado. Depois, na verdade, é cozinha quatro. A senhora, hoje, sempre lembra, tempo disso do mundo. eu li a parte, de você, excelente, é de cabo verde. Júlia, oh, batida, oh, dupla dupla. Dupla? Essa dupla dupla. Eu tenho que provar também, aquele melão, espetacular, com tangerina, casca de tangerina, como é que eu vou pôr na massa? Como é que eu vou pôr? O ingrediente, sucundido, famoso, como é que eu vou pôr? Eu tenho que provar, limão, e mel de bebele. Ah, e um cozinhar de sal, um bocadinho de sal, para a banda, assim, naquele joni cake. uma combinação de antilhas, de México, internacional, coisas terra, terra. Aquele mistura, não estamos ali na copinhão, massa, aquele fornalho, com maçã, que é lá, é a única coisa que nunca fosse aqui, que eu preparava. Antes, contar um bocadinho mais sobre. Fazer antes o pão de, até leva 3 a 4 horas, para fazer. Então, como era, primeiro, segunda vez que iam fazer, então, fazê-lo antes, quando pude bem, experimentar o pão de chão de quente. Então, queriam os treinos que estarão ali? Sim. E depois, também, pão de, olha, fazer que boate dele, se é um pão, a mim gosta de chão. A mim gosta de chão. E se a pessoa gosta também, quer experimentar, Júlia? Amor, o que está pôr de quente? Eu estou aí na página de Facebook, na Cozinha com Maria Júlia, las daturas nos receitas, inclusive, nos receitas de Pequeno Almoço, Covado Semelho e Maria Júlia. Ok. Deus fica, André. Até a próxima. CV Móvel. 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 Móvel.